Olá e sejam bem-vindos a mais um P-Responde! Calma aí, calma aí, calma aí, calma aí! Calma aí, calma aí galera! Hoje quem vai fazer aqui sou eu, ok? Perdi minha vaga de apresentador! De novo então! Hoje o quê? Bem-vindos ao P-Responde! Estão preparados? Posso começar? Posso começar? Sim, claro! Nós vemos algumas dificuldades... Como é que fala? Nós vemos algumas dificuldades, ok? Troubles? No game 3 e 4. Como foram Dion e Zero Rolando nesse ponto de turno? Não sei o que turno de turno eu não sei, mas quem causou? Na verdade, o terceiro jogo... Foi a nossa meta. Então o draft foi meio difícil para eles jogar. Mas então nós falamos muito e percebemos o que deveríamos mudar para o game 4. Portanto, nós mudamos os lados. E nós mudamos o nosso draft prior, também. Então eu acho que isso nos ajudou a conseguir esses dois últimos Twins. Sim. Nós percebemos que deveríamos fazer um bom draft Twins. Isso é bom, eu acho que é interessante. É, Joe. Hoje você vai ser feio. Não sei o que fazer as perguntas, né? Hoje o Joe é alvo. Não consigo ficar mudando as perguntas para o meu favor e deixando de perguntar as que falam mal. 30 perguntas. 30 perguntas. Ahn... 30, né? 30? Então eu tenho que falar com o Brucer e com essa, mano? Com o Minerva? O português é errado. O português é difícil. Tem que falar em língua. Esse cara é difícil. Quem foi responsável por trazer a equipe para o jogo? E por dentro do jogo, parece que o Jion deu essa responsabilidade para a Arioca. É verdade, Kaká. Você entendeu? Por que eu disse? Por que eu disse? Você falou para eu não deixar os caras... Todo mundo. Todo mundo. É isso? Todo mundo? Não, não, não. Eu não gosto disso. Alguém precisa tomar a responsabilidade. Eu senti que todo mundo estava confiante e nós nos confiávamos muito sobre os outros. Então, mesmo que nós perdíamos ou quando nós fomos 1 ou 2, nós falávamos muito sobre o que deveria ser melhor. E nós nos erramos muito erros. Então, se nós jogávamos um pouco melhor e se nós ajustarmos os drafts ou coisas assim, nós poderíamos ganhar a série. Essa aqui eu vou fazer de mim mesmo, tá? Porque eu achei... Vocês não sentiram nervosinho quando estava 2-1. Aquele nervosinho tipo... Hummm... Já vivem os momentos assim. Eu estava um pouco par no meio desse terceiro jogo, mas depois se acabou, estava suave. A gente pegou o Maokai e a gente falou, mano, o cara vai de Silas. Ele não pode pegar a destaque. Aí ele falou, vai de nosso, então. Que também é difícil, né? Ele nem tinha que fazer isso. Ele nem tinha emocionado ainda. Só de ter a chance de pegar a Silas, a gente já tinha tomado a cidade. O jeito que o jogo 3 acabou foi meio par, né? Nós tomamos um top, mas a gente meio que... Pra se sentir bem, a gente falou que o draft está muito difícil também. Pra se sentir bem. Não, eu acho que a gente se adaptou bem, mano. Porque normalmente, historicamente, assim, os nossos, né? Quando a gente começa meio esquisito, historicamente a gente não retomou. Dessa vez a gente estava mais calmo. A gente anava bem agora. O jeito que a gente retomou do terceiro pro quarto jogo foi bem bom. Uh, next question. How is the routine and the intensity of a player preparing for a big final? We are curious to know if you can practice with civil outings. Use our all spare time to prepare for the final. No rest. No rest. No sleep. Really? And how about you? Yeah. You changed something for finals? I will not change much. I will truly more than the other days. Because I saw that when they, DRX, when they got the final, they say like, they didn't much practice more than the other days. because, like, it can be good for... Atra? Atra é que nós já tentou trarrar dar mais, já tentou dormir menos, acho que agora a gente tem que fazer o contrário, né? Let's see who is right. And from scrims, we can scrim against some CBLO teams that are still screaming, helping either is allowed. And we have academy teams too. All the academy teams and our academy team as well. we have to score 5 and 2. Man, I think it's gonna be 1. Especially in confidence. It's important. In the Rift, we see many adaptations and difficulties against Loud. And our team read like a book. As you guys know. Do you really intend to put in, to practice some kind of drastic change for this final? Like, you guys want to change so much? Or just keep the same play style you guys did? I mean, I don't think we can change much. And like, Loud can change much their play style as well. Of course, we can improve at some points. You know, we can add some things and try to cut some bad habits we have or like, improving in some aspects of the game. But, we can't change much, you know? We have the same staff, we have the same players. So, we can't like, randomly just change our play style or like, forget everything we know and try something you know. But, we can for sure have better adaptations during the BO5. We can for sure have a better preparation for the series and for the first game. So, our changes will be there, you know? We'll be in what we consider we did wrong against Loud or in the other series or in the other games as well. And try to improve on those points. And, today, we're a team of Versace, you know? We only play scaling and we also play early game. So, we also play early game. we can also, in the middle of the series, we can also change the style, you know? Yeah, one thing that many people said is that you've changed a lot the way you play and you started playing a lot more early game than CBLOL. At least, for us. And, before you had the costume to play late game, you know? But, in the series against Loud, you came back to this late game. Why is that? It was a lot of drafts. It was the drafts that we thought and the priorities that we thought were important to that game 1, especially Ivan and Azir. It's not like you to be very proactive with these two champions, you know? You're going to play at the point of you to be more reactive and to be more active in the field of the adversaries, you know? Depending on which player or the way you want to play, you know? You'll have a game more slow. And for that first game and for the series we thought that were two picks that were prioritized. And it was the way that we tried to play. And like, there was a lot of talk about the early game but during the game we also played a lot of jazz. So... Contra Red, the first game we played we played a lot of jazz. It makes sense. And also, playing early game doesn't have to do with the draft. We had some moments in the game that we deserved in the early game and we didn't have to because they played well as a Poppy gave us a bit a problem because he managed to get a Herald and they didn't deserve. and they didn't have killed Alistar Bot. They didn't have killed Alistar Bot. They didn't have killed Alistar Bot. They didn't have the problem with pause. Can I ask this question? Who paused? Who paused? They or you? They didn't have to know. They saw a play of the B-Boy? But... I didn't know. I couldn't see my... Oh, yeah. So I didn't know I can kill Alistar. Tipo, explicando mais claramente, né? Pra quem não tá entendendo o que quer dizer, tipo, quando você pausa, você não sabe exatamente se o outro ataque saiu, ou se ele vai sair, ou se ele vai demorar um pouco, ou não. Dá uma canceladinha. Então às vezes você pode cancelar, e foi mais ou menos o que aconteceu no dele, tá ligado? Ele não sabia se ele tinha dado ou não, e aí ele meio que perdeu o time de outro ataque, ele não conseguiu, tipo, flechar depois pra dar follow, e aí a gente acabou não conseguindo matar. Ao invés dele, tipo, quando você deu um outro ataque, tá esperando, você anda pra frente, né? Ao invés dele andar pra frente, ele tentou dar um outro ataque. Isso. Só que aí não tinha. Aí o velho dele deu uma parada, e acontece. Então, se em Recife não rolar esse pause do Dinkedo, é Taça Papai. É Taça Papai. Porque a gente já viu que vocês, né, são um time que, quando tá ganhando, ganha. Tem que começar ganhando. Tem que começar ganhando. E aí se o Alistar morre, né, se ninguém pausa, talvez, então, é Taça Papai. Vamos para a próxima pergunta, ok? Ok. Jinkas, do you have a chance of seeing your Ioni in the Grand Finals? We know you like to play with this team in the streets. The other brother. Last time I prepared Yasso, this time I prepared Ion. Jon, they upload this video this week or next week? They can't say no. This week? They'll prepare. But you guys can say, and maybe don't prepare Yon, and they prepare against Yon, and you guys don't play Yon. Just say. I'll say the truth. We will not prepare. I think this is fake. Pode preparar aí o seu renecdomy de Tartinos. At DDC, or AFC, do you know AFC? After from Krimi? I don't know. I don't know. I don't know. From Baiano? Ah, of course I know. Kaka went there, no? Yeah. Yeah, he knows, he knows. At DDC, or AFC, we saw that the soberba and arrogance on one side is intense. Are you guys ready to break this string of the bad guys? I don't know what. So, you guys want to, like, can break this string of bad luck? Because they have a lot of arrogance and soberba, you know? Uh-huh. We are gonna break the bad strings, that arroga, blah, blah. Outside of the game. You understand me, boy? Ready for breaking this cockiness? Cockiness. Yeah, I think it's cockiness, right? Cockiness. Cockiness. I like that. Why are you laughing about this? My English? So bad? No, they were in this. Yeah, of course. Actually. We're ready? You guys ready to break this? Of course. Of course. Of course. I'm going to be able to go. I'm going to be able to show you. And then if you win, I'll be able to attack the monitor. I'll be able to attack it. If you guys win the finals, please, someone take clothes off and be naked on the stage. Para mim, por favor, por favor. Se vocês conseguirem, eu vou pagar. Você pode tomar. Eu não. Vocês estão interessados em consumir vídeos de behind-the-scenes de outros times? Você acha que... Você acha que... Você acha que você pode extrair algo, mesmo se mínimo, dos oponentes com esse conteúdo? Eu assisto tudo de outros times. Tudo? Eu não sei se eu posso pegar. Não tem um negócio assim? Você chega lá? Ele sabe tudo. Eu não sei. Mas olha, guerreiros. O John sai de tudo. Mas pela fofoca, pela resenha, eu chego ali pra eles e falo... Cacá, tu viu quem brigou ali? Que quebra. Que quebra. Mas eu gosto de ver. Eu gosto de ver. Tipo, curiosidade. Ver como é que a rotina dos outros times, às vezes é um pouquinho diferente. Eu acho legal pela curiosidade mesmo. Aí de último, eu não sei se eu consegui tirar. Mas que é legal, vai ser legal. Como nós podemos manter o seu jogo de ser tão fácil de ler como quando o Tino jogou. Eu acho que vocês... 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 O que vocês vão fazer pra mudar isso? Pra não existir nem a possibilidade do Tino acertar. Os cinco tem que errar. É só a gente não saber o que a gente tá fazendo, gente. Essa câmera vão saber também. É, porque a gente perdeu, né? Ninguém mostra o que a gente sabia que ele ia jogar de ser. Falar? Falou pegar de surpresa. Eu falei o que eles vão fazer também, John. Ele não me... Ele não me... Ele não me... Ele não me... Nossa, as câmeras vão fazer alguma coisa também. Eu falei que eles vão fazer alguma coisa também. Sério, gente. Ninguém tá colocando lá no Inside Rift, né? Aí, ó. As câmeras vão dar uma diferença entre os caras. Bottom side. Bot lane. Vocês consideram que Slough bot lane é a segunda-best mecânica entre os equipos civiles? Vocês, claro, são a primeira. Eu não acredito. Você não acha? Quem é a segunda? Eu acho que Fluso. Eu acho que Fluso joga muito bem. Você tem Lucian? Você tem Lucian. Você tem Lucian. Só você, talvez. Eu posso jogar Lucian. Na verdade, meu favorito. Você pode jogar top? Não, realmente. Não, realmente. Talvez Orny? Caca, você joga Nami Jungle para mim? Nami Jungle. Nami Jungle. Para os coreanos. Tem alguma motivação especial para ganhar o civil law? Se o mundo está na korea, se o mundo está na korea, se o mundo está na korea, se o mundo está na korea? Sim, claro. Se o mundo está na korea, então nós podemos ir na korea. Mas, de qualquer forma, mesmo se não fosse na korea, qualquer forma, nós queríamos jogar o mundo, certo? Então, não é muito diferente. mesmo se o mundo está na korea, mesmo se o mundo está na korea, como se o mundo está na korea, mesmo que o mundo está na korea, e só cruzar a korea. Claro que é diferente. Mas um pouco diferente. Eu quero dizer, se o mundo está na korea, talvez seja diferente. Talvez seja diferente. Talvez seja diferente. Eu não preciso ir. Sim, sabe? Por exemplo, se o mundo está na korea, por exemplo, se o mundo está na korea, mas é bom porque nós jogamos mais. E como você? Mudou algo? Acho que sim. Eu não fiz muito na korea, então eles não sabem onde eles estão. Então eu quero mostrar quem está na korea. Mas isso não é porque a korea está na korea. Não, a korea não me conhece. Eu quero dizer, a korea não sabe a korea. Mas a korea não tem a diferença, a korea não tem a diferença, a korea não tem a diferença, a korea não tem a diferença. Eu concordo. Por exemplo, se eu jogar bem, se eu jogar bem, se eu ir direto, isso é a korea. Você sabe o que eu quero dizer? Mas se você jogar bem, você sabe que você sabe. Então, você está me dizendo que você vai ser selfish em palavras, se você ir, só para aparecer para os seus fãs? O cara da pista ali, é jatinho. Então, isso é talvez para vocês, korea não, mas pode ser para todos. Todo mundo sabe que Recife é muito frio. E nós vimos Nia falando sobre como sendo frio no CBLOL. E talvez essa frio pode ser um problema para vocês. Muito, muito frio. Muito, muito frio. Muito, muito frio que a frio. Você prefere... A frio é o maior problema, porque as mãos ficam friozando. friozando, friozando. E como é o sudo? Eu não sudo. Mesmo se... minhas mãos são friozando. Mas se é muito frio, talvez nós vamos virar o A.C. no stage, certo? Sim, sim. Não importa, pode ser 50. O Riot vai fazer algo para ser frio. Sim, 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 sim. Eles só querem ser frio. Porque Lonely, você conhece Lonely? Ele diz o Brasil é impossível de jogar. Ele diz Oh, o Brasil é tão frio. Lonely? Sim, Lonely. Então, isso não pode ser um problema para vocês. Certo? Sim. Não é muito problema. Eu espero que vocês não perçam, mas se vocês perçam, vocês não dizem no Twitter Oh meu Deus, o Recife é tão frio. Ok? Tudo bem? Como se vocês rompem o recorde de morrer na série, vocês não dizem isso, ok? Sim, nunca, nunca. Ok. Contexto, porque como ele disse, Nia postou no Twitter que ele estava muito frio, sabe? Ele não podia jogar bem. Sim. Mas isso foi um problema de tradução. Ele está falando sobre frio. Ele estava morto. Sim. Ele estava morto. Sim. Ele estava morto. Nia, você não é o problema. Você só morreu 40 vezes, mas está tudo bem, ok? Então, essa foi a última pergunta, galera. Essa foi a última pergunta. Mas amanhã tem de novo! E chegamos ao fim de mais o Pain Respond. Ah! Ah! Foi exemplo, não? É. Era um exemplo. Mas ficou bom. Não, mas eu não fiz. Ah, tá. Então eu sou o apresentador. E galera, chegamos mais uma vez aqui no fim do Pain Respond. Ah! Botou todas as palavras. É, cara. Ele quer botar a marca dele. Mano! Me desculpa, galera. Mas não gosto da finalização do John. Vou fazer do meu jeito. É, óbvio, cara. Cada um tem o seu. Então é isso, rapaziada. Estamos no fim do Pain Respond. Ah! Valeu, rapaziada. Deixa o like, tá? Like, compartilha. Compartilha e segue nós lá. Tchau, tchau. Tchau.